O podcast Arte Debater vai tratar de pagode, com o pagode raiz do Menos É Mais. Nesta edição do podcast Arte Debater, a gente conversa com Gustavo Góes, um dos líderes do Menos É Mais, este fenômeno de Brasília, do pagode que vem arrecadando milhões de seguidores. O Menos É Mais estará em Porto Alegre, neste domingo, dia 18, a partir das 14 horas, no Marina Navegante São João. O show começa às 16h20 e restam poucos ingressos. Agora vamos a um papo com Gustavo Góes, um dos integrantes da banda. Meu irmão, vocês têm uma carreira que é muito meteórica, mas tem muita coisa legal de ver como é um pagode raiz mais inspirado. Vocês fazem músicas que tocam direto. Queria saber se tem algum segredo desse DNA de vocês, que parece que resgata lá aquele tempo dos noventistas, daqueles caras que tu mesmo sabe, que surgiram. Cara, o Exalta, a gente lembra, a gente lembra do Sopra, do Sopra não, do Sopra Contrariar. Lembra de muita coisa, lembra de vários. E queria saber qual é o segredo desse grupo aí para todo esse sucesso. O Menos é Mais, a sua essência, ele sempre trouxe essa simplicidade. Tanto é que no nome a gente já traz isso. E na nossa forma de tocar também, na ausência de elementos eletrônicos, a gente gosta de um pagode bem orgânico, bem raiz, da forma que você colocou aí. E nessa simplicidade, a gente buscou também trazer regravações, trazer pagodes antigos, colocar uma identidade musical diferente, músicas que já eram conhecidas de referências que a gente tem na música. Então, eu acho que isso foi um ponto de ligação desse presente, que ao menos é Mais, um grupo que está vindo agora, com essa conexão com o passado, com o que fez sucesso nos anos 90. Então, hoje, o Menos é Mais é um dos poucos grupos que consegue ter essa conexão com o público mais jovem, mas ao mesmo tempo ter essa conexão com o público que já curte o pagode há muito tempo e que aceita também essa nossa chegada, sabe? Além do segredo, é importante falar de temas, né? Em alguns shows, em alguns vídeos, vocês falam que não dá para fugir do tema do amor, né? Mais cedo ou mais tarde, as pessoas amam ou deixam de amar ou sofrem por amor, né? Ou, como tem em uma música de vocês, que quem sofre por amor ainda não tomou uma, uma música que vocês... Eu queria que tu me dissesse como é o amor, né? De vocês pela música, pela banda, e o amor como mote, né? Das composições e também das versões que vocês fazem de outras pessoas do pagode do samba. O Menos é Mais... Não só o Menos é Mais, na verdade, o pagode, você vê o amor sempre presente nas letras, nas narrativas, nas histórias que são contadas nas músicas. Só que, ao mesmo tempo, o Menos é Mais é um grupo que é amor e alegria ao mesmo tempo, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente fala do amor em determinadas canções de uma forma um pouco mais emocionante, de uma forma um pouco mais pragmática, a gente também faz um contraponto em outras canções de abordar o amor de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais alegre. Então, a gente consegue ser bem flexível nesse ponto, sabe? E sobre o amor, no que a gente faz, cara, é muito sério isso pra gente. A gente leva o amor e a alegria pra todos os lugares que a gente... Em todos os lugares que a gente toca, sabe? É um grupo... É um grupo, né? São cinco pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja em sintonia, que a gente esteja feliz com o que a gente tá fazendo, porque a gente sabe o quanto é desgastante a estrada, a rotina de shows. Mas eu acho que só com amor pelo que faz e com alegria o que tá fazendo que a gente consegue levar isso da forma mais leve possível e conseguir também levar a alegria pro público, né? É interessante porque Brasília tá sempre associada a outras coisas, né? Já foi associada ao reggae, a gente fala de mascavo, né? De outros grupos. Já foi associada ao rock nacional lá dos anos 80, com Paralamas, Plebe e Legião. E agora parece que tá muito associada ao pagode. O que que de Brasília, da composição de uma cidade como Brasília, que é cosmopolita e ao mesmo tempo tão longe e tão perto, fez com que vocês fossem essa banda e, enfim, que tivesse esse minimalismo, né? Que tá no nome da banda, assim. Minimalismo que faz menos, mas faz muito mais do que muita gente. Então, somos crias de Brasília. A gente brinca que Brasília é o ponto de encontro do Brasil, assim. Eu acho que muitas pessoas vieram de outros lugares do Brasil pra criar Brasília, pra morar em Brasília. E hoje a gente vê essa diversidade até na forma que a gente faz som, a gente faz a nossa música. A gente tem influência de vários ritmos musicais, como você falou. Brasília é marcado não só pelo rock, né? Mas pelo reggae também, com o Nacho Roots. Por outros ritmos musicais também. E hoje é muito legal a gente carregar bandeira e Brasília ser vista como a cidade do pagode. Pra gente é uma exposição, uma vitrine muito boa que faz com que também outros grupos da cidade ganhem holofotes. As pessoas ficam esperando qual vai ser o próximo grupo de Brasília despontar. E isso deixa a gente muito feliz. E a gente sempre estende a mão pra essa galera que tá vindo agora porque, na nossa vez, foi muito difícil. Realmente Brasília é perto ali, é uma ponte aérea que sempre acontece, mas ao mesmo tempo é muito distante dos grandes centros ali, de onde tem rádio, de onde tem empresários, de onde tem artistas renomados que possam estender a mão. Então hoje eu acho que isso fez a nossa conquista ser ainda maior, mas ao mesmo tempo a gente entende que é muito mais fácil quando tem artistas que estendem a mão. E hoje a gente faz esse papel pra grupo de Brasília. Esse mundo de redes, de plataformas, de canais, vocês se formaram nele? Como é que é pra gerenciar tudo isso? Essas coisas de milhões? Como é que eu... Até te falo, a agenda pra eu fazer a entrevista tava bem apertada, né, Gustavo Góes? Então eu queria te perguntar como é que é isso, como é que vocês lidam com esse contato direto com os fãs? Em relação às redes sociais, ao poder da internet, que a gente se utilizou muito bem, cara, era o único caminho que a gente tinha, como eu falei na outra resposta, a gente em Brasília não tinha tanto acesso à rádio, as rádios não tocavam pagode, que nem no Rio de Janeiro, que nem em São Paulo. A gente não tinha contato com empresários fortes do segmento, a gente não tinha contato com artistas renomados, então era o único meio possível, sabe, da gente conseguir ser visto, da gente conseguir levar o nosso pagode pra outras cidades. Então foi através da internet que a gente fez toda a nossa aposta, a gente lotava os pagodes, guardava um dinheirinho pra conseguir gravar os audiovisuais, pra soltar na internet, e a gente foi de degrau em degrau, crescendo. É lógico que o público vê os vídeos que estouraram e acham que, cara, a gente foi, foi a nossa primeira gravação que deu certo, mas não foi. A gente bateu a cara ali na porta várias vezes, até a porta abrir. E foi com isso, foi com essa aposta na internet que a gente conseguiu ser visto, e graças a Deus, hoje a gente é muito grato pela repercussão que ela trouxe pra gente, também é muito grato pelas apostas que a gente fez e deram certo. Então acho que hoje qualquer artista, não só do pagode, que queira ter um trabalho, virar um artista nacional, que queira ser conhecido por muitas pessoas, ter uma legião grande de fãs, ele precisa recorrer à internet, que é o único meio possível, não dá mais pra ficar resistente a isso. É um novo momento, não só da música, mas do mundo que a gente vive. Então, é isso. E pra fechar, falar aqui do Rio Grande do Sul, qual é a, o que que vocês conhecem, lembram, às vezes que vieram, que não vieram, individualmente, do mesmo, a relação aí com, com o pessoal do pagode e do samba aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, com algumas escolas de samba também, isso acontece às vezes, com gente da área do futebol, da música também, e com o público. Queria saber a relação com o Rio Grande do Sul. Cara, a gente tem um amor muito grande pelo Sul, principalmente por Porto Alegre, que foi a primeira cidade do Sul que a gente viajou pra tocar, inclusive antes da pandemia, foi ali no finalzinho de fevereiro de 2020, quando menos a mais estava começando a acontecer, uma das primeiras cidades que a gente foi, foi Porto Alegre, e eu lembro de um show que a gente fez, a gente fez um final de semana com cinco shows aí, mas eu lembro de um show em especial que foi o do Imperadores do Samba. Cara, a gente tocou num palco 360, e eu não lembro de ser tão bem acolhido naquela época, que nem a gente foi no Imperadores do Samba, a gente realmente se sentiu popstar ali, porque era um público muito caloroso, que conhecia músicas que a gente tinha acabado de lançar, então eu não vou esquecer nunca desse show na Imperadores do Samba, pelo tamanho que foi naquela época, sabe? E desde sempre a gente já escutava que, cara, o Gaúcho é diferente, ele escuta muito pagode, ele acolhe realmente quem está chegando agora, e não foi diferente com a gente, sabe? Então, desde aquela vez, que foi a primeira vez que a gente foi para o Sul, todas as vezes que a gente foi, foi muito especial, e eu tenho certeza que nesse domingo não vai ser diferente, vai ser um churrasquinho, nosso terceiro churrasquinho, e a gente está preparando um show muito especial aí no Sul, vamos colocar artistas locais para tocar também, para fazer parte dessa festa com a gente, a gente sabe da importância de abraçar quem está começando, que ainda não alcançou o que a gente conquistou, graças a Deus até agora, graças ao público pagodeiro, e graças também ao público pagodeiro do Sul, então a gente está preparando um show de mais de seis horas aí, com muito pagode, com muita música inédita, com muita regravação, com muita música nova também, então o público gaúcho pode criar uma expectativa acima do normal para esse show de domingo. Este foi o Gustavo Góes, do Menos é Mais, este grande grupo de pagode de Brasília, que estará em Porto Alegre, neste domingo, dia 18, partindo das 14 horas, no Marina Navegantes São João. Este podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes, e na técnica, na edição, na montagem, a nossa Mariana Neck. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri